Oi pessoal, o vídeo de hoje é o nosso primeiro do hashtag Batalha de Produtos Hoje eu trouxe duas manteigas da mesma marca para estrear esse nosso Batalha de Produtos São duas manteigas que já tem resenha para vocês, então elas vão estar linkadas aqui nos cards Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu separei em seis tópicos para falar com vocês com relação à diferença de cada uma dessas manteigas Mas lógico, se vocês quiserem saber mais sobre elas, as resenhas detalhadas Vai estar linkado aqui para vocês, porque já tem aqui no canal Então vamos começar falando sobre a primeira manteiga Na verdade eu vou falar sobre as duas simultaneamente, mas eu vou apresentar para vocês a primeira Que é a Meus Caixos de Cinema da Novex, da Embeleze Que é essa daqui que já tem resenha para vocês E a outra é a manteiga reconstrutora também da Novex Só que essa daqui é da linha Meus Caixos Rituais E essa daqui é da nova linha deles, que é o Meus Caixos de Cinema Essa daqui é uma manteiga reconstrutora e essa daqui é uma ativadora Então vou falar para vocês, nesses seis tópicos que eu separei As diferenças de cada uma dessas manteigas E no final dar uma nota e dizer para vocês qual dessas duas eu prefiro mais Então espero muito que vocês gostem Se gostarem, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo E se tu for novo, de se inscrever aqui no canal Ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo Então vamos começar essa batalha Bom, vou começar falando sobre a Meus Caixos de Cinema Que é uma manteiga ativadora Eu vou começar pelo primeiro item que eu separei, que é o que cada produto promete Essa manteiga, Meus Caixos de Cinema, promete modelar e ativar os caixos Eu confesso que como eu falei para vocês naquela minha resenha, eu adoro ela para finalizar Porque ela realmente ativa os meus caixos e deixa os caixos super definidos Essa daqui a reconstrutora já promete nutrir, reconstruir e restaurar os fios dos nossos cabelos Logicamente que também proporcionando brilho E deixa brilho e deixa brilho As duas prometem esse quesito e cumprem muito bem Mas cada uma promete uma coisa diferente Essa daqui já promete modelar e ativar E essa daqui já promete nutrir, reconstruir e restaurar Então são duas finalidades diferentes Dois resultados que obviamente tem uma certa diferença no caixo Essa daqui ativa super bem e eu adoro utilizar ela na minha finalização Essa daqui também ativa bem Porém ela já traz outros componentes que ajudam de outra forma os nossos caixos Então assim, nesse quesito eu confesso que eu prefiro mais essa manteiga aqui Que ela ativa e eu gosto que ative Porque tem partes do meu cabelo devido à transição Que não são tão definidas assim E essa manteiga consegue deixar uma definição muito boa O segundo tópico que eu separei era para qual tipo de cabelo cada produto serve Esse daqui serve para todos os tipos de caixo Seja ondulado, crespo, crespíssimo ou cacheado Essa daqui é a mesma coisa Porém ela é mais voltada para quem está na transição Por que ela é mais voltada para quem está na transição capilar? Porque quem está na transição realmente precisa de uma nutrição dos fios Precisa de uma restauração e precisa de uma reconstrução Obviamente então isso pesa um pouco mais Porque essa daqui é bem mais E ela foi especificamente formulada para quem está na transição Diferente dessa manteiga aqui Que na verdade não foi formulada para quem está na transição Quem está na transição também pode utilizar ela Mas quem também não está na transição também não precisa se privar de não utilizar ela Pode também utilizar Essa daqui já vem dizendo logo na embalagem Que é específica para quem está na transição Porém, mesmo quem também não está na transição Eu acredito que pode usar Porque vai proporcionar um resultado também excelente Então nesse quesito, nesse segundo quesito que eu separei Eu confesso que os dois ficam empatados Porque eles são muito bons no quesito para todo tipo de cabelo Porque servem para todo tipo de cabelo Embora esse aqui seja mais específico para transição capilar Esse daqui não Mas mesmo assim, nesse quesito Eu acho que as duas ficam num patamar bem interessante O terceiro tópico que eu separei para falar com vocês Nessa batalha de produtos É para qual técnica cada produto é liberado E ambos os produtos Tanto esse quanto esse São liberados para no e low pull A Emelese está fazendo isso nos seus novos produtos Está botando aqui um Lzinho Já especificando que o produto é totalmente liberado E sem qualquer tipo de proibição O que quer dizer que quem faz as técnicas de no e low pull Pode utilizar Porque nos componentes deles não tem nenhum tipo de proibição Que proíba Quem faz essa técnica de utilizar esses dois produtos Então no quesito técnica Os dois são liberados para essas duas técnicas incríveis Que muitas pessoas aderem e fazem no seu cabelo Então aí fica uma excelente dica Porque ambas são liberadas O quarto tópico que eu separei para falar com vocês É a componente de cada manteiga Essa manteiga eu achei ruim Esse quesito porque na embalagem não vem informando O que tem na verdade dentro dessa manteiga Se tem, sei lá, óleos Óleo vegetal Se tem manteiga de carité Se não tem manteiga de carité Eu acredito que seja a mesma composição Dessa manteiga reconstrutora Quando eu fui pesquisar Porque essa daqui já vem especificando Logo na embalagem Os componentes Que é a manteiga de carité Que é mix de óleos vegetais E azeite de oliva Eu acredito que essa manteiga também deva ser a mesma coisa Embora não venha especificando na embalagem Não venha dizendo nada Sobre se tem ou não tem mix de óleos Se tem ou não tem azeite de oliva Mas eu acredito que por ser a manteiga E por essa também ser uma manteiga Eu acho que as duas devam ter esses mesmos componentes Embora eu pesquisando Eu confesso que eu não achei Nenhum tipo de dizer Dizendo o que basicamente essa manteiga tem Mas eu acredito que deve ser a mesma coisa Então eu acho que nesse quesito Esse produto aqui Com certeza ganha na questão de embalagem também Porque eu preferi mil vezes Essa embalagem Por dizer muito mais Tem muito mais explicações com relação ao produto Vem dizendo os componentes Que é a manteiga Vem dizendo que não gordura os fios Aqui do lado já vem dizendo Que ele é sem petrolatos Sem silicone Os parabenos Ou sulfato Então eu achei que essa embalagem Dessa manteiga reconstrutora É muito mais informativa E vem dizendo muito mais sobre o produto Do que propriamente Essa manteiga dos meus caixos de cinema Por isso eu achei isso um ponto ruim Sem contar que esse daqui Veda muito melhor do que esse aqui Eu achei que a vedação desse aqui veda Porém ele é um pouquinho mais frágil Sabe? É aquele produto plástico mesmo Esse aqui é um plástico bem mais consistente O quinto item que eu separei pra falar com vocês É modo de utilidades Que cada produto pode ser utilizado E como ele pode ser utilizado Como eu falei Esse daqui já no rótulo Na embalagem Já vem dizendo que ele pode ser usado Como máscara Como leave-in E como pré-shampoo Então ele tem três utilidades diferentes Então ele pode ser utilizado Dessas três formas Então eu acho isso grandes benefícios Porque obviamente Três funcionalidades diferentes É muito bacana Esse daqui São apenas duas funcionalidades diferentes Ele pode ser utilizado Como creme de pentear Ou como modelador de caixos Então esse produto Acaba perdendo Pra esse produto Nesse quesito Porque esse daqui Promete três funções diferentes Como máscara Como leave-in E como um pré-shampoo E esse aqui somente Como creme de pentear E modelador O sexto e último item Que eu separei pra falar com vocês É o custo-benefício O que cada item tem de valor Se é um valor exorbitante A diferença entre cada um Esse aqui eu comprei Esse aqui Em questão eu recebi No evento EBSA Mas eu pesquisei o preço Pra vocês Esse aqui Os sites Eu vou deixar o link Aqui embaixo Desses dois sites Que eu pesquisei Esse aqui tava 16 No outro site Tava 14,90 E o tamanho dele É 320 gramas A manteiga reconstrutora Já foi diferente Eu paguei 10 reais Nessa manteiga Então ela é bem mais barata Tipo ela é 6 a 5 reais Mais barata Do que essa manteiga Então acaba que Essa daqui vale muito mais a pena Porém essa daqui Tem 220 gramas apenas Contra 320 gramas Dessa daqui A gente obviamente Vê a diferença de tamanho Porém ambos os produtos Têm a mesma consistência Então eles rendem bastante Porque a consistência de ambos São bem grossinha Então acaba que Você passa uma pequena quantidade Na mão E rende no cabelo Porque o cabelo ao absorver Já dá aquela ativada Já dá aquele cacho Mais definido Bem mais facilmente Então nesse quesito Eu confesso que Em custo Essa daqui se sai melhor Mas em tamanho Esse aqui se sai bem melhor Então assim Isso aqui meio que Fica meio que no empate Pra mim Porque em questão de preço Obviamente Esse aqui é mais caro Mas tem mais quantidade E esse aqui Obviamente é mais barato E tem menos quantidade Mas em compensação Rende Ambos A mesma quantidade Então esse foi o nosso vídeo Gente De batalha De produtos de hoje Pra dar o meu parecer Final De qual eu prefiro Eu confesso Que eu fico muito indecisa Com relação a dizer preferência Porque ambas Me proporcionam Resultados incríveis Porém Eu fico com a manteiga Reconstrutora Pelo simples fato De eu conseguir utilizar ela De três formas diferentes Como máscara Como leave-in E como um pré-shampoo Então obviamente Nesse quesito Pra mim pesa bastante Porque dá pra me utilizar ele De três formas diferentes Diferente daquele ali Não que aquele não possa ser utilizado Como outras funcionalidades Porém ele não consigo utilizar Como máscara Diferente desse daqui Que eu já consigo E sem contar o custo Porque esse aqui Eu paguei 10 reais Nesse produto Embora ele seja menor Ele tem o mesmo rendimento Que o outro Se eu passo uma pouca quantidade Esse produto já rende bastante No meu cabelo Esse daqui também é liberado Pra low pool Embora o outro também seja Então assim Esse daqui já é voltado Mais pra quem tá na transição Então isso pesa um pouquinho Desfalca um pouquinho No quesito Porque o outro Quem não tá na transição Ele já não é mais específico Pra isso Ele é específico pra todo mundo Esse aqui foi mais lançado Especificamente pra transição Embora Quem não tá na transição Pode utilizar Esse produto já vem Como eu falei O rótulo dele Já vem especificando Que ele tem manteiga de karité Que ele tem azeite de oliva E que ele tem um mix De óleos vegetais Sem contar que ele vem Muito mais informações Ele faz com que o consumidor Tenha muito mais chances De saber sobre esse produto Porque ele vem já dizendo Que é sem petrolato Sem silicone Parabeno, sulfato Aqui vem dizendo Exatamente a forma Como você pode utilizar Esse produto De formas diferentes E os benefícios Que cada forma pode proporcionar No seu cabelo Então eu achei isso Super incrível E a embalagem é bem mais consistente Do que a outra embalagem Que é bem mais frágil Essa aqui é bem mais durinha Dá pra botar na bolsa Dá pra levar na bagagem Então eu gostei mais dessa embalagem Gostei mais desse produto Mas se eu tivesse que dar uma nota Pra cada uma Cada uma teria mais ou menos A mesma nota Embora aquela dali A manteiga de cinema Que é essa daqui Teria uma nota 9 E essa daqui eu poderia Dar 10 Na verdade eu vou dar 10 Porque realmente tem sido um favorito Então esse foi o nosso vídeo De batalha de produtos de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar O seu like aqui embaixo Se você se esqueceu No começo desse vídeo E de se inscrever também Se tiver em vermelhinho aqui É porque tu ainda não tá inscrito Então se inscreva Venha fazer parte Da nossa família do YouTube E ativar as notificações Assim você não perde nenhum vídeo novo Então é isso gente Eu espero continuar Fazendo mais vídeos De batalhas de produtos Pra vocês Se vocês tiverem sugestões Pode deixar aí nos comentários De algum produto Que vocês queiram ver Batalhando Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau